O programa Uberlândia de ontem sempre está completando 10 anos. E para comemorar, vamos relembrar momentos marcantes e também lançando novos quadros. Um deles é o Chutes e Pontapés, histórias do futebol de nossa cidade, que tem o apoio da cerveja Itaipava. E para comemorar, vamos lá. E para começar a série, nada melhor do que compartilhar casos de um campo cheio de histórias e que agora ganha um gramado sintético. É o Campo Society do Cajubá Country Club. Vamos conhecer esta história? Primeiramente, tem que fazer a base, né? É uma base que conta um piso embaixo. É um contrapiso e depois, para depois colocar grama. Ela é colada, vem toda fazer demarcação, colada as emendas. Depois da demarcação, areia, borracha. Porque a areia é para fazer peso nela, né? Fazer peso, para não dar vento, para levantar, não dar ruga, não dar bolha de ar embaixo. E a borracha é para amaciar, para diminuir a queda da pessoa, não se machucar nem nada. Sintética é bom jogar, né? É bem melhor. Ele é melhor porque não se machuca, não se queima nem na grama natural. Se queima mais. Se tu cai, tu não vai se machucar, na verdade. É uma coisa boa. Ele é fofo, macio. Ele é bem mais macio que na grama natural. Não é pesado. Me parece que ele é bem mais, a tipo assim de ser mais nivelado o campo, né? Ele não tem tanto, ele não oscila tanto quanto um campo normal. Pelo que a gente vê, ele está mais nivelado. Todo dia a gente dá folha, né? Todo dia. E tem os cuidados, né? E tem todos os cuidados. Entrar comida, não pode fumar em cima, não pode entrar caco de vidro. Todas essas coisas que cortam. Corta grama e não pode entrar em cima. Tudo isso tem que cuidar, né? Limpeza é isso. Aquelas folhas que caem natural, né? Principalmente o eucalipto, se é uma planta que ela solta bastante folha. Principalmente na época de seca. A grama natural, ela morre. Porque o eucalipto puxa muita água. E não consegue, a grama não se desenvolve aqui em cima. A grama sintética não, né? Não precisa de água, não precisa passar água nele, nada. Só jogar, né? Fazer ele jogar. A economia, no caso, de energia elétrica, né? De mão de obra, né? E tudo isso aí, pra gente pensar... Eu acho que o clube ganhou muito nesse sentido aí. Eu acho que o clube ganhou. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Algar e Lei Estadual de Incentiva à Cultura de Minas Gerais apresentam 9ª edição do Almanac Uberlândia de ontem e sempre. A chegada da energia em Uberabinha. O cosmos de Peckenbauer jogando no Juca Ribeiro. A trajetória de Nalva Guiá, da jovem guarda ao beijinho doce. Os 80 anos do Praia Clube. O hotel precedente e suas histórias. Tudo isso e muito mais, já nas bancas. Olha o Celso Machado. O que faz homenagem não é a forma, né? O que faz homenagem não é a forma, né? Então, eu gosto mais do Cajubá, é um clube que eu aprendi a admirar, né? Gosto das pessoas daqui, me sinto bem aqui. E toda vez que eu tenho alguma proposta, alguma ideia, eu sempre tenho apoio de você e da diretoria. Então, eu me sinto, assim, realmente um diretor, só que sem responsabilidade. Viola, graças a você reunimos semanalmente um grupo de amigos, dos quais nos tornamos mais amigos. E vivemos momentos descontraídos, com diferentes manifestações de criatividade. Até mesmo no futebol. No racha do viola, não tem bola dividida. Todos sabem que o importante é tocar a vida com classe e categoria. Tudo isso por sua causa. Porque você não desafina nunca. Nem dentro, nem fora do campo. Todos nós, violeiros futebolistas. Então, quando eu, juntamente com mais dois ou três companheiros aqui no racha, um deles, o Celso, que foi também um que apoiou bastante na época, que a gente terminou uma etapa lá na Mansão Aeroporto, a gente não queria parar. O Chicão estava presente, o Zezinho veio depois, quem mais que era remanescente lá? O Eduardo. O Eduardo estava lá. Enfim, nós começamos a juntar um grupo. Jogamos aqui com cerca de 12, 14 pessoas da época. Jogávamos seis para cada lado. E depois tivemos a felicidade, temos a felicidade e foram agregando novos amigos, novos companheiros. Então, eu quero agradecer a todos, a participação de todos e que a gente continue nessa amizade, nessa união total. Muito obrigado e vamos nessa. O interior de Minas Gerais, de Goiás, tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Voltada para filmes publicitários e institucionais, a Close tornou-se uma referência para o mercado do interior de Minas e Goiás e ainda possui um rico e valioso banco de imagens. Parceira cultural da NOS Projetos, a Close produz programas incentivados pelas leis do incentivo à cultura de Uberlândia, Minas Gerais e Ruanê, como o Almanac Uberlândia de ontem e sempre, focado em história e memória. Do fio ao sem fio, 100 anos de comunicação, um evento multimídia, tendo como destaques equipamentos que marcaram o início da TV no interior do Brasil, a mais atual interatividade tecnológica. Conheça um pouco mais deste trabalho e se apaixone por uma produtora que é apaixonada em produzir conteúdo. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. Eu sempre fui a favor da crama sintética. O gramado natural é gostoso demais, logicamente é muito melhor, mas para nós, para a nossa cidade, mas ele dá muito trabalho para ser cuidado e aqui estava ficando muito esburacado. Eu prefiro a grama natural, mas essa aqui em relação aos campinhos de grama sintético que eu já joguei, esse aqui é o melhor deles. Eu nunca tinha jogado em um campinho tão bom quanto esse. Inclusive, eu vi alguns a reclamarem que a bola também está muito redonda. A bola realmente tem que ficar um pouco mais quadrada, mas ficou uma delícia. Parabéns novamente à diretoria do Cajubá. Eu não tenho dúvida em afirmar que é o melhor campo sintético de Uberlândia hoje. Realmente o campo ficou um espetáculo. Nós ficamos aqui quase oito meses sob as condições de tempo, chuva, barro, e agora esse campo ficou uma delícia. E eu tenho certeza que esse racho agora vai ficar por muitos e muitos mais anos do que ele já estava e o clube vai ter que nos aguentar. O campinho novo vai. Eu é que não sei se vou aguentar esse campinho. Ele é muito bom. Eu achei extremamente gostoso de participar hoje aqui da inauguração desse gramado novo do Cajubá. Principalmente pela homenagem que a gente conseguiu fazer, singela, mas de coração para o Celso Machado. É um grande cara. Está no coração de todos nós. Faz parte desse time. E é muito bom fazer parte desse time. Eu acho mais interessante é o que a gente leva de dentro do campinho para fora do campinho. Porque às vezes você chega aqui e traz algumas coisas para dentro do campinho que é bom que elas fiquem aqui. E aqui seja o buraco negro dos problemas que a gente tem que às vezes a gente traz para cá e sai daqui aliviado. Então esse rachinho eu considero uma das melhores coisas que eu faço ultimamente. Que é fazer esse futebolzinho aqui com essa turma. É muito legal. E aí E aí Algar é um grupo interesse. empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Algar e Lei Estadual de Incentiva à Cultura de Minas Gerais apresentam nona edição do Almanac Uberlândia de ontem e sempre. A chegada da energia em Uberabinha. O cosmos de Beckenbauer jogando no Juca Ribeiro. A trajetória de Nalva Guiá, da jovem guarda ao beijinho doce. 80 anos do Braille Club. O até o presidente e suas histórias. Tudo isso e muito mais já nas bancas. O presidente do Cajubá, Paulo Roberto Franco, Puaia, fala sobre este evento tão significativo para a história do clube. Olá! Neste nosso programa especial, o bate-papo é com o presidente do Cajubá, Paulo Roberto Franco mais conhecido como Puaia. Puaia, o que significa para você essa inauguração do campo de grama sintético aqui? O que significa para o Cajubá é fazer, movimentar mais esse campo. Aqui nós tínhamos um campo de grama natural com problema dos eucaliptos. A grama não ia para frente. Esse campo ficava mais fechado do que aberto. Certo? Então, há várias diretorias passadas que iriam se implantar essa grama sintética e foi adiando. E essa diretoria resolveu fazer esse campo para parar com esse negócio. O campo tem que ser movimentado diário, agora com chuva, sol, de noite, de dia. O campo aqui com a grama, os eucaliptos não deixavam ter sol, ficavam só na sombra e a grama não ia para frente. Então, nós tivemos que modernizar. Isso é a modernidade. grama sintética, tem em tudo quanto é lugar e estava faltando isso no Cajubá. E o que foi mais difícil? Arrumar o dinheiro ou vencer a resistência de uns velhos que jogam a bola aqui? Ah, essa resistência sempre existe. Eu falo unanimidade, é complicado. Então, alguns gostam, outros não gostam. Mas tinha que ser feito. A gente teve que fazer reuniões em cima disso, escolher o local e resolvemos fazer. Discordando ou não, eu acho que é a modernidade. A grama sintética veio para o Cajubá para fazer isso aqui, ser movimentado, nós vamos movimentar isso aqui com escolinha, com mais racha do pessoal, utilidade do clube, do próprio sócio do clube. O... Aqui, agora, vai poder jogar todos os dias e vários rachas, né? Todos os dias. Você acredita que isso é um marco no futebol do Cajubá? É, é um diferencial, né? Que agora nós podemos fazer isso aqui, jogar de manhã, de tarde, de noite, após a chuva. Quando chovia, não podia ter jogo, porque estragava a grama. Então, agora não tem esse problema mais. Então, vai ser jogado aqui, já tem... As pessoas já estão marcando os horários dos rachas. Só tem um horário na sexta-feira. O resto já está tudo completo. Pô, você tem feito várias obras na sua administração aqui, inclusive essa do asfalto aqui, da pista, lá na academia também, né? Quais são as próximas obras da atual administração? Banheiro, família? É, nós estamos fazendo, já levou para a fábrica os aparelhos ali na piscina infantil. A gente está em reforma com esses aparelhos. Nós vamos incrementar uma outra piscina ao lado ali, onde tem um quiosque que vende sorvete. Ativar aquela piscina. Então, a gente vai fazer um circo dentro d'água, um cirquinho aquático, uns brinquedos para as crianças. Nós vamos inaugurar essa semana também o quiosque infantil, que se tornou uma brinquedoteca. Essa semana também a gente vai inaugurar lá o aquecimento solar do banheiro da sauna, certo? Para economizar energia. Hoje a modernidade está precisando disso. Nós estamos trocando as lâmpadas fluorescentes, tudo por lâmpadas de LED. Nós estamos acabando essa semana também com o muro, com a divisa do clube, que estava um problema, um perigo, estava caindo. Então, nós já estamos finalizando aquela obra. Então, nós estamos tocando algumas obras aí, algumas coisas. Nós estamos reformando a nossa cozinha do cajubá, fazendo um açougue lá dentro, que é exigência da vigilância sanitária. E é isso que nós estamos fazendo para o nosso sócio. E como que está o cajubá hoje, em termos financeiros? Em termos financeiros, o cajubá, graças a Deus, está bem, certo? O Fernandinho é excelente, o cara preocupado com dinheiro, o cajubá financeiramente. Você vê essas obras todas, esse campo da grama sintética, do valor. Tem muita gente que fala que isso aqui ficou em mais de 300, 500, mil, certo? Está lá na tesouraria, todo mundo, essa diretoria tem uma transparência. Eu não escondo nada, certo? Mas não é esses valores. Desse campo aqui, ó, nós devemos uma prestação vencer no mês que vem, de setembro, em 12 mil reais. O clube não deve ninguém, certo? E tem dinheiro em caixa. Agora, isso aqui é um problema que o clube, muita gente que acha que isso aqui é um clube rico. É um clube controlado, que anda com as suas próprias pernas, certo? Valorizando os próprios sócios. Nós só temos um tipo de arrecadação aqui, que é a mensalidade, a manutenção do clube, certo? Mas é um clube controlado, tem dinheiro, está aplicando as coisas bem aplicadas, fazendo obras de qualidade, certo? Não adianta eu pegar e fazer um negócio aqui, para daqui seis meses fazer de novo, certo? Você vê essa pista aqui, ó, nós tivemos a ajuda do Luiz Fernando Violatti, certo? Ficou uma beleza, muita gente questionou no início, mas é uma coisa que tem utilidade para o clube. Se antigamente era muito barro, chovia, você não podia andar aqui. E hoje chove, passa cinco minutos, você já pode fazer caminhada, correr aqui em volta do campo. Uai, você vem no Cajubá todos os dias, né? O que significa para você ser presidente do Cajubá? Ah, significa para mim, isso aqui é um maior prazer, eu amo esse clube, eu aposentei, certo? Eu falei na época com o Fernando, com o Marcão, com o Bodinho, eu tinha um sonho de ser presidente do Cajubá, certo? Eu adoro isso aqui, eu venho aqui duas vezes por dia, eu chego aqui de manhã cedo, saio daqui é meio-dia, eu volto de tarde três e meia, saio aqui é nove e meia, dez horas. Então isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui para mim, vamos supor, eu, minhas filhas já casaram, só eu e a Maria Helena, e a Maria Helena entende, certo? Que eu venha para cá, ela sabe que eu estou aqui fazendo o bem para o Cajubá. Eu gosto disso aqui bem arrumado, eu já falei para eles quando eu queria entrar como presidente do Cajubá, eu não gosto, eu não sei fazer um negócio mais ou menos. Ou eu sou ou eu não sou, eu já fui diretor, vice-presidente, mas como presidente eu queria ser presidente, tomar algumas medidas que no início foram antipáticas, mas simplesmente eu executo o que está no estatuto do clube, não faço nada errado, certo? Me peça tudo, mas não me peça coisa que eu não possa fazer, que eu estou prejudicando o Cajubá, prejudicando o nosso sócio. A minha finalidade aqui é atender o sócio do Cajubá, essa é a minha prioridade. E é isso que eu faço com muito amor, carinho, adoro ver isso aqui bem arrumado. E estou aqui todos os dias, a minha mulher quer fazer uma viagem e eu fico protelando para quê? Para mim estar aqui, eu quero estar presente, eu quero saber de tudo que acontece nesse clube. O pior é que essa paixão é contagiante, meu pai. É gostoso, é a melhor coisa do mundo. Obrigado. Eu que te agradeço por tudo, meu amigo, você sabe que está no meu coração. Tudo que você faz pelo Cajubá, você está fazendo para mim. Eu que te agradeço. Eu só retribuo o carinho e tudo de bom que o Cajubá também me oferece, a mim e a minha família. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.